Vamos lá então Olha só, nós já vimos aí nas nossas aulas Nós estamos vendo na verdade desde o início do ano Lá em março vocês já fizeram um trabalhinho no dia da água A gente sempre fala da importância da água na nossa vida Essa aí não está na página 12 não, tá gente? Isso aí eu coloquei só para a gente começar Mas podem deixar o livro aberto aí na página 12 de Cien A gente já sabe que a água é um bem precioso Porque todos os seres vivos precisam dela A gente precisa para conseguir se manter vivo E eu queria que vocês me falassem aí agora Pelo menos cinco exemplos de usos da água Que a gente tem no nosso dia a dia Para garantir a saúde, a sobrevivência Pelo menos cinco exemplos De como a gente usa a água no dia a dia Vamos lá O que? Eu posso falar? Pode Bom, a gente usa água para tomar banho Para escovar os dentes Para lazer também, né? Isso, lazer Para higiene pessoal Para higiene pessoal E deixa eu ver mais um pouco Amigas Não, mais um Para fazer nossas necessidades no banheiro Para fazer desistir Ah, sim, ok Então, olha só Isso aí mesmo Então, vocês citaram aí Eu acho que vocês citaram quase todos aqui A tia colocou alguns aqui Que a gente usa para beber Para cozinhar a nossa comida Para a higiene do corpo, né? Tomar banho Lavar cabelo Né? Essas coisas Para a higiene de ambientes Para a gente limpar a casa Lavar roupa Higiene também dos alimentos Que a gente tem que lavar antes de ingerir Para a recriação e esportes na água Que a Riel falou aí Do lazer na água E, né? Às vezes a gente vai tomar banho de piscina Banho de mar Banho de cachoeira Às vezes também tem aqueles esportes Que são praticados na água Ah, tia, também vou tomar gol, tia Tá Produção de alimentos, né? Porque quando nós vamos plantar Na agricultura As plantas precisam ser irrigadas, né? Para que possam frutificar Na pecuária Quando os animais precisam beber água A água também ela é usada Para a fabricação de diversos produtos Nas indústrias Precisam de água Produção de energia elétrica Que são as usinas hidrelétricas Que a gente vai ver na próxima aula Na natureza Os ecossistemas precisam da água também, né? Para se manterem vivos Enfim A água é usada por todos os seres vivos Por isso que a gente fala tanto Da importância Da água Da importância De cuidarmos da água De não poluirmos a água, né? E aí hoje a nossa página 12 Ela traz para nós aí Exatamente sobre esse assunto Sobre o uso da água, né? Usos da água E a gente já sabe Que ela é importante Para todos os seres vivos Não tem como a gente imaginar A nossa vida sem água, né? E vocês já falaram aí Tudo que a gente depende de água No nosso dia a dia Já falaram Quais são os usos, né? Que você faz da água Agora, gente E essa água? Nós usamos água Para tudo isso aí Que vocês falaram Mas de onde vem essa água Que sai da torneira? Ah, lá na sua casa Você pega a água na torneira Para limpar a casa A torneira do tanque Para lavar roupa Mas de onde vem essa água Até ela chegar na torneira Da nossa casa? Quem pode dizer para nós? Do reservatório elevado? Isso Primeiro essa água Ela é captada Eu acho que ela vem De uma fonte da natureza, né, tia? Aí vão limpando Os registros vão limpando a água Até chegar na nossa casa Isso Exatamente Olha só Essa água Ela vem exatamente Isso que Riele falou De alguma fonte da natureza Pode ser um rio Um lago Ou pode ser um poço artesiano Aqueles que são cavados bem fundo Até encontrarem águas no solo Só que antes de chegarem Nas nossas casas Ela passa por um processo De descontaminação Porque, gente Você pode chegar ali no rio Pegar água do rio Do jeito que está e beber? Não pode Vai estar cheio de impureza Então ela passa por um processo De descontaminação Onde? Em alguma estação De tratamento de água Na imagem que nós temos aí Logo embaixo Está mostrando para nós Nós temos aí Um esquema De tratamento de água E da distribuição Dessa água para nós Então olha só Vamos analisar aqui Como que é feito Temos lá um reservatório Primeira parte desse processo É a captação da água Eles vão captar água De um rio De um lago Ou de um poço artesiano E aí Essa água Vai para um reservatório Lá nesse reservatório Eles vão pegar água E vão colocar Como se fossem Vários tanques Sabe? Tanques bem grandes Que ficam cheios de água E aí vai começar Todo o processo Aí eles vão colocar Cloro Para começar o tratamento E aí a água Ela vai passando Por vários tanques Ela fica no primeiro tanque Eles vão colocar cloro Aí depois Ela passa Já está um pouco mais limpa Vai passar para outro tanque Eles vão adicionar Mais produtos Para poder tirar As impurezas da água E vai passar Para outro tanque Também tem um fato aqui Que eu acho muito interessante Que eles colocam Cascalho Areia E carvão Tia Eu acho isso Tá Tia vai chegar aí agora Então A água vai passando De um tanque Para outro E vai sendo Purificada Com os produtos Que eles vão colocando Quando chega nessa parte Que Riele falou Por que que coloca carvão Gente O carvão Ele ajuda a reter As impurezas Aquelas partículas Ele ajuda a tirar Algumas partículas Da água Que pode dar uma cor Sabe quando a água do rio Parece que é amarelada Ele ajuda a tirar Essa cor Porque nós sabemos Que a água pura A água potável Ela é incolor Ela não tem cor Então O carvão O carvão Ele ajuda a tirar Essas partículas A decoloração Se tiver algum sabor Algum cheiro Algum odor O carvão ajuda Nesse processo De tirar tudo isso aí A areia Também ajuda A tirar o limo Tirar o lodo Qualquer coisa Que esteja aí também Nessa água E o cascalho Ele evita Depois que a areia Passe Para a drenagem Dos filtros Porque aí Depois disso aqui Essa água Vai continuar Passando Por filtros E aí Depois ela vai Quando ela já está Tratada Ela vai para um reservatório Que ali só tem água Tratada Quando a gente fala De água tratada A gente chama de água Que já está limpa Chama de água potável Água potável Aquela que é boa Para beber Que não tem cheiro Não tem gosto Não tem cor É livre de micro-organismo Essa que é a água potável Desse reservatório Da água tratada É que são enviadas Para um reservatório Mais alto Mais elevado Aqui como a nossa cidade É plana Não tem morro Eles colocam Esse reservatório Mais elevado Em algumas cidades Que tem morro Ele geralmente Esse tratamento Essa água já fica Num reservatório Mais no alto Da cidade Porque lá de cima Lá desse reservatório Aqui que está A água tratada Que essa água Vai ser distribuída Para as casas Vão chegar Através Do encanamento Que tem Quando a gente Vai construir Uma casa Passa uma série De canos Umas Umas tubulações A gente A gente chama De encanamento Que é por onde Vai chegar Essa água Na nossa casa E aí Observem aí Essa imagem Que nós temos aí Olha o que Que a página 13 Faz pra nós Ó Nas estações De tratamento A água Passa por Várias etapas Em que são Adicionais O bate-papo Aí galera Em que são Adicionadas Muitas substâncias Para que ela Se torne potável Depois Ela vai pro reservatório E fica armazenada Ali pra ser distribuída Pra população E aí gente O que que acontece Nesse armazenamento Da água E durante A passagem Dela Até chegar Na nossa casa É preciso realizar A manutenção Dos canos Pra conservar Aí a qualidade Da água A gente não pode Deixar Eles não podem Ficar sem fazer Essa manutenção Quando a gente Fala de manutenção É de vez em quando Dá uma olhada Vê se tá tudo certo Se não tem Nenhum cano quebrado Se não tá dando Nenhum vazamento E nas nossas casas Geralmente Quando essa água Chega na nossa casa É comum Que ela fique armazenada Em caixa d'água Por quê? Ah, tem algumas casas Que não tem caixa d'água A água já vem direto Da cidade Aí o que que acontece? Sabe quando Aquele dia Quando eles avisam Hoje no bairro tal Vai faltar água Se você não tiver Uma caixa d'água Em casa Essa água Que vem pra você Direto do reservatório De tratamento Não vai chegar Até a sua casa Então por isso Que geralmente A gente deixa Uma caixa d'água Com o reservatório Aí pra gente Ir usando Essa caixa d'água Precisa ser limpa Periodicamente Ou seja Num período De pelo menos De seis em seis meses Ela precisa ser limpa Essa caixa d'água Ela tem que ficar Tampada direitinho Isso inclusive Por causa da dengue Nós temos que deixar A água tampada E também Pra não cair sujeira Impureza nela E tem que ser limpa De tempo em tempo Tá bom Agora analisem aqui Essa imagem Gente Olha só Esses canos Vamos olhar aqui Que nós temos aqui O cano azul Tá vendo Que vai até a caixa d'água Esse cano azul aqui O que que acontece Os canos azuis Eles trazem A água Da estação de tratamento Ou seja A água foi purificada Foi captada Lá no rio No lago Passou por todo Aquele processo De tratamento De purificação Pra se tornar potável E chegar A nossa casa Então A água chega aqui Aqui gente Não significa Que a gente colocou lá Cano exatamente Dessa cor A gente usa muito O azul E esse laranja Que é mais marronzinho Mas aqui a gente colocou Cores separadas Pra vocês entenderem melhor Olha só A água chega então Da estação de tratamento Pelos canos azuis E vai pra onde? Lá pra nossa caixa d'água E fica reservada Agora observe o cano verde Gente Esse cano verde aqui Perceberam que ele está descendo? Aí vai pro chuveiro Vai pra pia do banheiro Vai pro vaso Vai pra pia da cozinha Então os canos verdes Eles levam a água tratada Que está ali na caixa d'água Pra diversas partes Da nossa casa Banheiro Cozinha Varanda Onde a gente colocar O encanamento aí Que vai precisar da água E observem agora Esses canos laranjas Que estão aqui embaixo Ó Na pia Desce um cano laranja Aqui no vaso Tem que descer um cano laranja No chuveiro também Na pia do banheiro também Porque Esse cano laranja aí Ele vai coletar Aquela água que tem resíduos Que tem resto de alimento Detergente Quando você vai lavar a vasilha Aquela sujeira que sai da vasilha Água que não está pura Que não está potável Tem urina Tem fezes Lá de quando você dá descarga E mais outros poluentes E nós chamamos isso aí de esgoto Então a casa passa por todo esse processo A água que chega tratada Aí nós usamos a água em casa E depois Essa água que nós usamos Que nós chamamos de esgoto Ela Ela é Desce também por canos Que aí eles vão Vai acontecer o que? Aí esse esgoto das nossas casas Ele vai passar por tubulações E eles vão seguir Para estações de tratamento De novo Que aí esse esgoto Precisa ser tratado O tratamento de esgoto É um direito de todas as pessoas Embora Segundo as pesquisas aí Apenas 45% do esgoto Produzido no Brasil Passa por algum tipo de tratamento Deixa a tia colocar aqui Para vocês Ver se eu consigo Colocar aqui um videozinho Para vocês Que ele é um minutinho só Bom dia tia Bom dia Tudo bem Prestem atenção aí galerinha Sai do som Tá Tá Você sabe o que é o esgoto? E para onde ele vai? Depois que a água é utilizada Para tomar banho Escovar os dentes Ou lavar a roupa Passamos a chamá-la de esgoto Pois não é mais potável Para consumo 80% da água Que é consumida Vira esgoto Assim Todo esgoto Produzido nas residências É coletado por uma tubulação Que passa na rua E vai transportá-lo Até a estação de tratamento de esgoto Na estação O esgoto passa por diversos tipos De tratamento com bactérias Contando até com a ajuda Da luz do sol Para remover os poluentes da água Uma vez tratado O esgoto retorna ao rio Sem causar danos ao meio ambiente E àqueles que entrarem em contato com a água Agora que você sabe o que é o esgoto E para onde ele vai Vamos utilizar a água De maneira mais consciente? Vou voltar aqui com o meu slide Ai meu Deus O que é isso? Quem está gritando assim desse jeito, gente? O que foi aí, gente? Caiu, Riele? O que é que aconteceu? Então, olha só, galerinha O que que acontece, então, aí Nós vimos que a água tratada chega E depois que ela foi usada Ela sai da nossa casa Então, depois de dar a descarga Ou depois de você lavar a vasilha Quando essa água vai para o esgoto O esgoto de toda a cidade também vai para uma estação de tratamento E aí o que que é feito? Lá na estação, ó Saiu lá da sua casa Passou pela rede de esgoto Aí vai passar por todo um processo também de tratamento Lá na estação de esgoto Ele, no tratamento de esgoto Esse esgoto vai passar por uma série de grades Como se fossem aqui, ó Tá vendo? Várias grades Que é uma mais fechada que a outra Ou seja, uma mais fechadinha Mais apertadinha que a outra Com menos espaço para vazão do que a outra E elas vão ser responsáveis aí Essas grades Elas vão o que? Elas vão reter objetos maiores Plástico, papel Tudo aquilo que não devia talvez a gente jogar no esgoto Mas acaba indo para lá Depois, na segunda etapa Eles vão remover aí a areia Outras partículas pesadas Que ficam no fundo do tanque, né? E o líquido que sobra aí Vai para uma outra Um outro tanque Que a gente chama de tanque Com bolhas de ar E depois Eles vão impulsionar o que aí? Eles vão impulsionar A atividade das bactérias Lembra que a gente falou Que as bactérias se alimentam de que, gente? Desses restos, né? De restos mortais Ou restos de alimentos Então elas se alimentam disso aí também Tá? Então aí elas vão ajudar nesse processo Aí a parte O que que acontece com aquela parte sólida Que sai do nosso esgoto? Ou seja, o que que acontece com as fezes A parte mais sólida? Isso, gente Vai acontecer o quê? Eles vão aumentar, né? E os micro-organismos vão ficar ali Se alimentando de tudo que sobrou ali No final A parte líquida já tá assim 90% limpa Essa água não pode ser consumida Mas como ela já tá limpa Ela volta pros rios Tá? Ela volta pros rios Sem o risco de poluir o rio E vai começar todo aquele processo de novo E aquele lodo filtrado A parte mais sólida que fica O que que acontece com ela? É toda prensada Aí fica uma espécie de lodo, né? E esse lodo é todo filtrado Prensado E aí ele é encaminhado Pra desidratação, digamos assim É como se ficasse Ele fica parecido com um barro seco E depois vai pra algum aterro sanitário Tá? Mas como vocês viram aí No livro Nem todos os lugares Fazem aí Nem todas Fazem aí esse processo Tia, eu posso fazer uma pergunta? Só um minutinho, Riel Olha só Todas as Todas as cidades Precisam ter o tratamento da água Ela tem que chegar limpa na nossa casa Mas vocês viram aí Que de acordo com as pesquisas Apenas 45% Do esgoto do Brasil Passa por algum tipo de tratamento Antes de voltar para os rios Fala, Riel Ô, tia Porque eu queria perguntar Se toda vez que for tratada Tem alguma exceção Que não trata a água do esgoto A tia acabou de falar Teria que ser 100% tratada Mas de acordo com as pesquisas aí Só 45% Dessa Desse esgoto É tratado Antes de voltar para os rios Ou seja Tem alguns rios Que estão sendo poluídos Né? E são Mas de qualquer jeito Chega para o rio Tia mesmo Se tiver sujo? É E sem contar Que também Tem também Muitos esgotos A céu aberto Que a gente vai ver agora Por exemplo Aí na página 14 O que que eu falo De esgoto A céu aberto? Vocês viram aí, gente O dia que a gente estudou Sobre a poluição dos rios Vocês viram uma imagem Do esgoto de uma casa Um cano alto Com esgoto caindo Diretamente no rio Então ali Nem tem um encanamento Alguns bairros aí Principalmente Alguns bairros da periferia Que são aqueles bairros Mais afastados Do centro da cidade Alguns não tem Rede de esgoto E o que que acontece? Quando você vai construir Uma casa Você tem que ir lá Na prefeitura Tirar uma licença Para construir Porque a prefeitura Sabendo que você Está construindo a casa Ela tem a responsabilidade De vir Você faz o encanamento E a rede de esgoto Tem que acontecer Ali na sua casa Tá? Então olha só Aqui em Linhares Aqui em Linhares Daqui a pouquinho Nós vamos falar sobre isso Sobre a estação de tratamento Deixa eu só ler isso aqui Com vocês primeiro Na página 14 Nós temos aí Uma história em quadrinhos Que diz o seguinte aí O esgoto doméstico É formado pela água Que é utilizada Em nossas atividades diárias Como a gente já viu Ir lá para a louça Tomar banho Dar descarga E esse esgoto Então ele tem resíduos Ele tem algumas sujeiras E se não receber O tratamento adequado Pode contaminar o ambiente E prejudicar a saúde E das pessoas Como? Vamos ler aí Nossa história em quadrinhos Para a gente entender Olha só O título aí Do nosso quadrinho É Os esgotos correm A céu aberto Perceberam que aqui As crianças estão brincando E o esgoto dessa casa Está escorrendo aqui Por cima do solo Dessa também Perceberam que tem Vários Vários trechos Vários Além do mau cheiro Que pode causar Porque a gente sabe Que é sujo Principalmente aquele Que vem da descarga Vai causar também Algumas doenças Vai prejudicar A saúde das pessoas O esgoto está A céu aberto E os habitantes Desses locais Principalmente as crianças Vão sofrer com doenças Como o que? Diarreia Verminose Que são aqueles Vermes parasitas Que se Que se instalam No nosso organismo Ah Ti Mas como que isso acontece? Gente Vocês já viram aí Que Essas Esgotos Ficam aí Cheios o que? De bactérias Cheios de bactérias E fungos Se a criança Estiver brincando Ali perto Ela vai ser contaminada Pode causar também Hepatite Através de um vírus Que a hepatite É uma Inflamação Dos tecidos Do fígado E aí vai causar Vômito Diarreia Também Muita dor Abdominal E também Pode causar A leptospirose Que é uma doença Infecciosa Causada pela Urina de ratos Tá gente? Lembra aí Na época de enchente Na época de enchente Sempre passa Uma propaganda Aí na TV Não ande nas Evite andar Na água de enchente Porque você pode Pegar a leptospirose Porque os ratos Geralmente vivem Nos esgotos E quando chove O que que acontece? Quando chove Essa água do esgoto O poeiro Ela vai entrar Em contato Com a água da enchente Vai misturar tudo Então ali Você pode pegar Essa doença O esgoto O esgoto Não tratado Geralmente É despejado Em algum córrego Ou algum rio Ou fica exposto A céu aberto Igual a gente Viu aí Né? E isso causa doença Aquele odor Desagradável Prejudica então A qualidade de vida Das pessoas Muitas vezes Os córregos Das periferias Das cidades São os locais Mais prejudicados Então olha só Se vocês observarem Bem de pertinho No livro de vocês Dá pra ver Alguns canos Aqui Dessas casas Onde o esgoto Está caindo direto Nesse córrego Nesse riozinho Aqui Né? Então ali não tem Rede de esgoto Automaticamente Não é tratado E está poluindo O rio E pode causar Doenças Aos moradores Dali Ok? E aí A tia pediu Pra vocês fazerem Na segunda-feira Pra vocês Responderem Essas três Perguntinhas Aí da número um Ó Nas cidades As pessoas Raramente Utilizam a água Diretamente Dos rios Por quê? Primeiro Passa pela Estação de tratamento Aí tinha Três perguntinhas Que era pra você Responder aí Com a ajuda da família Ou você fazendo Uma pesquisa Quero ver Quem é que fez Isso aí Que a tia passou Pro planejamento Pra vocês fazerem Essa parte No dia 31 Foi segunda-feira Tá? Primeiro De onde vem A água Utilizada Pelas pessoas Do bairro Ou da cidade Vamos falar Da cidade Onde você mora Vem de um rio Aqui em Linhares A água que chega Até as nossas casas Ela vem De um rio De uma represa De um poço De uma lagoa Quem pesquisou aí Quem sabe De onde vem Do rio Do rio Do rio Do rio pequeno Ah Muito bem Murilo Isso aí Vem do rio pequeno Apesar de que tem Mais rios Aqui em Linhares Mas a captação Da água Aqui na nossa cidade É feita no rio pequeno Tá? Essa água Passa por algum Tipo de tratamento Antes de ser Distribuída A população? Essa água E sim Quem realiza Esse tratamento? Quem sabe O nome da empresa Que faz o tratamento? Isso SAI Que é o Serviço Autônomo De Água e Esgoto Tá? Agora Uma perguntinha Bem pessoal Em sua casa Há caixa d'água? Pergunte A seus pais Ou responsáveis Quando foi A última vez Que ela foi limpa? Tem caixa d'água Na casa de vocês? Em 2018 Eu tenho Tia Eu tenho Alguém sabe Qual a última vez Que foi limpa? Em 2018 Não Não sei mesmo Tinha uns negócio Que tava Limpando Um dia que limpou Meu celular Mas eu excluí Porque tava ali Sem fazer nada Então Tá Então depois Vocês perguntem aí Pode falar Meu bem A minha foi limpada Lá em 2018 Ah tá Então ó Já tá na horinha De limpar de novo Né Depois Quem não fez aí Perguntem aí Aos pais de vocês Quanto que foi limpo Conversem mais com eles Sobre esse assunto Né Vocês aprenderam hoje O número dois Vocês vão fazer E vão me falar depois Porque é uma pesquisa Olha só É a falta de tratamento De esgoto Pode causar inúmeras doenças Igual a gente viu Aqui no quadrinho Com a ajuda De um adulto Pesquise o nome De outras três doenças Que podem ser causadas Pelo contato Com esgoto Não tratado Não vale Essas quatro Que nós vimos Aqui no quadrinho Tem que ser outras Três diferentes Dessa Tá bom Vocês vão pesquisar E depois Na próxima aula Vão me falar Ok Número três Somente 45% Do esgoto É tratado No Brasil Existe estação De tratamento De esgoto Na cidade Onde você mora Você vai marcar Assim ou não Sim Sabe onde fica A estação De tratamento De esgoto Aqui de Linhares Alguém sabe Na verdade Nós temos aqui Pelo menos Que eu vi aqui Da minha pesquisa Porque vocês sabem Que eu sou nova aqui Não tem muito tempo Que eu moro aqui De repente Pelo menos Que eu vi Nas minhas pesquisas Nós temos Três pontos De tratamento De esgoto Tratação Lá no Aviso Tem um Lá no Canivete Tem outro E no Movelá Tem outro ponto É isso aí Tem do Laguna Também Porque eu vi A linha verde Lá na linha verde Também tem? Linha verde Tem? Mas então É mais pra lá Né Murilo? Mais lá pro lado Do Pro lado Da direita Ali Depois que entra Naquele bairro Lá da Lagoa do Meio Né? Porque a A linha verde Ali Exatamente Aquela Lagoa Ali Ali Não é lançado Esgoto Nela Não Tá bom? Eu moro lá Cinco anos Eu não sabia disso Tem não Então olha só Galerinha Tranquilo até aqui Ok Aí na próxima Água Na próxima Aula Nossa Hoje eu tô Na próxima aula Nós vamos falar Da geração De energia Também E do uso Da água Na agropecuária Na indústria Tá bom? Ok? Ok Alguém mais Mais algum comentário? Então olha só Preciso então Que vocês Agora Abram Na página 12 De geografia Porque a tia Passou Pra vocês Fazerem Hoje Uma atividade Que a tia Vai avaliar Vocês vão mandar Pro e-mail Pra tia avaliar E Eu quero explicar Umas coisinhas Pra vocês Antes Tá bom? Abram lá Na página 12 De geografia Doze De geografia Doze De geografia Pronto Todo mundo Abriu Sim Ou não Então vamos lá Pode ir Ok Olha só Gente Lá em geografia Nós estamos falando Do crescimento Das cidades Da conexão Entre as cidades Lá no outro livro Nós já estudamos Sobre os tipos De cidades Agora Nós vamos falar Sobre tipos De cidades Não no sentido De cidade Turística Religiosa Industrial Nós vamos falar Da questão De cidade Pequena Média E grande Então no Brasil Nós temos Vários tipos De cidades Cidade pequena Cidade média Cidade grande Tem uma Entre elas Aí também Que a gente chama De média grande Média grande? É Porque ela ainda Não está No nível Da cidade grande Mas já tem Mais habitantes Do que O que é considerado Uma cidade média Tá? Então olha só As transformações A grande maioria Das cidades Que tem no Brasil Elas são consideradas Cidades pequenas Ó Dos 5.570 Vocês já podem ir Marcando esses números Que vocês vão vendo aí Porque vocês vão Precisar deles depois Ó Dos 5.570 Municípios Ou seja Cidades brasileiras Há É Apenas 40 cidades Tem mais De 500 mil Habitantes Quando nós Falamos Mais de 500 mil Habitantes Nós chamamos De cidade Grande Tá? E mais De 5 mil Cidades Tem menos De 100 mil Habitantes Ou seja Então tem Mais de 5 mil Cidades Quando nós Falamos Gente De cidade Pequena É aquela Que tem Menos de 100 mil Habitantes Quando nós Falamos De cidade Média É que tem Em torno Que tem Mais de 100 mil Habitantes E tem Em torno De 100 mil A 300 mil Habitantes A cidade Grande É quando Tem mais De 500 mil Habitantes Aí Mas e Essa cidade Que tem De 300 A 500 mil Habitantes Ela não é Nem pequena Nem chega A ser grande Porque grande É mais De 500 mil Habitantes Então nós Falamos Que ela Ela está Entre média E grande Média Grande Tá bom Então olha Só E aí Essas cidades Também Mesmo As cidades Entre as cidades Maiores A gente Também tem Características Diferentes Algumas São turísticas Outras São industriais Tem aquelas Que estão Mais isoladas De outras Cidades Grandes São mais Longe Tem outras Que tem Uma população Tipo assim Demográfica Tem mais Pessoas Mais habitantes Por metro Quadrado Que outras E aí Gente Dependendo Da combinação Das características Cada cidade Recebe uma Classificação Diferente Antes De a gente Analisar Esse mapa Eu quero que vocês Observassem Essas três Essas três Classificações Aqui Nós falamos Na última aula Que uma metrópole É uma cidade Maior Uma cidade Principal Que acaba Influenciando As outras Cidades Então olha só Metrópoles Eu quero que vocês Identifiquem Essas três Classificações Aí Metrópoles São grandes Cidades Onde se Praticam Diferentes Atividades Econômicas Há grande Concentração De fábricas Indústrias Lojas E shoppings Ou nos calçadões Com centros Comerciais Ofertas De serviço Médicos Educação E lazer E por conta Disso Exercem Influência E atração Sobre as cidades De seu entorno E muitas vezes Até sobre aquelas Mais distantes Então a metrópole Você já viu Que tem que ser Uma cidade Grande Uma cidade Principal Que vai Exercer Influência Lembra que a gente Falou na última aula As pessoas Acabam saindo Da cidade Menor E querendo Procurar Uma metrópole Uma cidade Maior Por quê? Porque tem mais Atativos E existem Também os Centros Regionais Os centros Regionais São cidades Que não são Tão grandes E influentes Como a metrópole Mas Concentram Diversos Tipos De atividades Econômicas E oferecem Certa variedade De serviços E produtos Também São capazes De atrair Pessoas De cidades Menores No entorno E em busca De oportunidade De trabalho Serviço Saúde Serviço Educacional E até mesmo Uma maior Oferta de Mercadoria A capital Do nosso estado Vitória Se encaixa Aqui Tá gente Centro Regional Vitória Não é uma Metrópole Vitória É um centro Regional Não é uma Cidade tão Grande Mas ela tem Influência Nas demais Cidades Aqui do Nosso estado Tá bom E temos Também os Subcentros Regionais Que são Cidades Menores Que os Centros Regionais Mas não Chegam a ser Pequenas Porque Estão Apresentam Certa Diversidade De atividades Econômicas E comerciais Se a gente For analisar Vitória É um centro Regional Se a gente For analisar Os Subcentros Regionais Aqui Da nossa Região Nós vamos Ter aí Colatino Linhares E São Mateus Que são Cidades Que são Menores Mas também Exercem Alguma Influência Sobre as Cidades Que são Ainda Menores Agora eu Quero que Vocês Voltem Aqui Para esse Mapa Podem Olhar No livro De vocês Aí Vocês Vão Precisar Desse Mapa De Fazer Algumas Pesquisas Para Responder As Atividades Da Página 14 15 Esse mapa Ele traz Para nós A rede Urbana Ele é de 2007 Tá gente Olha o que Que nós Temos aqui Onde tem Esse Esse polígono Aqui Amarelo Significa Que é Uma Metrópole Então Olha só Nós vamos Analisar Aqui Manaus É Uma Metrópole Belém É Uma Metrópole Fortaleza Recife Salvador Belo Horizonte Rio De Janeiro São Paulo Curitiba Porto Alegre Goiânia E Brasília Inclusive São Paulo Gente Ela é Considerada Grande Metrópole Nacional Tá Se a gente For analisar Aqui A Esse Vermelhinho Marca O que Que é Um Centro Regional Então Todas Essas Cidades Aqui Que tem O Vermelhinho São Centro Regional Aqui A nossa Cidade Aqui Vitória Vitória No Espírito Santo Vitória Está de Vermelhinho É um Centro Regional Cachoeiro De Itapemirim Também Tá Vitória Cachoeiro De Itapemirim Agora Olha só Se eu Perguntar Para Vocês Qual Cidade É A Nossa Região Nós Estamos Em A Metrópole Mais Próxima Da Nossa Região De Belo Horizonte Não Tia De Belo Horizonte Vamos Ver Quantos Quilômetros Tem Ó Quais Aqui Olha só Qual Uma Outra Que está Mais Próxima Aí Vamos Ver A tia Vai Ver Ó Do Rio De Janeiro Tem A do Rio De Janeiro Que está Próximo Aí Também E Belo Horizonte Vamos Ver Entre Belo Horizonte E São Paulo Nós Temos Aí Cerca De Mil Quilômetros Desculpa Entre Espírito Santo E São Paulo Que é Uma Grande Metrópole Nós Temos Cerca De Mil Quilômetros Do Espírito Santo Até O Rio De Janeiro Nós Temos Aí Cerca De 700 Quilômetros E Entre Espírito Santo E Belo Horizonte Nós Temos Quanto Vamos Ver Quem Está Mais Perto E Ele Acertou Nós Temos Aí Cerca De Uns 520 Quilômetros Ou Depende De Onde Passar O Tino Mapo Está Um Pouquinho Mais Junto Então De Para Perceber Que Está Mais Próximo Ok Então Essa É Uma Das Perguntas Que Vocês Vão Responder Lá Na Outra Página Deixa eu te Explicar Essa Página Para Vocês Aqui Olha Só O que Vocês Vão Fazer Tem Um Asterisco Aqui Está Escrito Aqui Onde Está Em Cada Região Você Vai Anotar Em 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 Região Você Vai Anotar Uma Metrópole Um Centro Regional E Outra Cidade Da Região Qualquer Outra Cidade Da Região Para Você Analisar A Metrópole E O Centro Regional Por Exemplo Região Norte Você Vai Voltar Lá No Mapa A Região Norte Aqui A Metrópole Eu Tenho Manaus Ok Centro Regional Eu Tenho Porto Velho Essa Vai Dar Para Você Olhar No Mapa Agora Outra Cidade Por Que Tem Um Asterisco Aqui Porque Está Falando Pesquise Na Internet Se Necessário Você Vai Anotar Uma Metrópole Um Centro Regional E Uma Cidade Da Região Norte Uma Metrópole Um Centro Regional E Uma Cidade Da Região Nordeste Sudeste De Como Estou Em Outro Estado Aposto Se tiver Alguma Pergunta Sobre O Estado Eu Posso Fazer Duas Aqui Mesmo Pode Olha Só Vocês vão Anotar Fazer A página 1415 Vão Mandar Para Aquele e-mail Que A tia Anotou Lá No Planejamento Da Semana De Vocês E Eu Quero Pedir Uma Coisa A tia Analisou Aqui Já Estou Terminando Tá Gente A tia Analisou Aqui Eu olhei O meu E-mail Eu olhei Na segunda Tá Gente Se alguém Mandou Depois Disso Desconsidere Eu olhei O meu E-mail Na segunda Feira Daquele Monte De Atividade Avaliativa Que a tia Mandou Eu só Tenho Aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Pessoas Oito Pessoas Que me Mandaram E Algumas Ainda Falta Mandar As Últimas Por Favor Eu Preciso Que Vocês Enviem A Atividade Avaliativa Pro Meu E-mail Se Vocês Não Lembrarem Quais São Essa Tia Gabi Manda Uma Mensagem Pra Escola Que a Tia Gabi Manda Pra mim Eu já mando A lista Completa Das Atividades Pra Vocês As Páginas Que Eu preciso Que Vocês Mandem Pro Meu E-mail Oi Tia Não É atividade A tia Por Exemplo A tia Mandou Aqui A Página A Página 69 Até A página 71 De Língua Portuguesa Valendo Três Pontos Teve Gente Que Não Mandou Essas Páginas Sim Você Mandou Tia De Que Página Que Página Tia Não Essa Aí É Um Exemplo Porque Riel A tia Mandou De Português Matemática Ciências História Geografia Empreendedorismo Arte A tia Mandou De Todas As Disciplinas Então Se Eu Vou Dar Uma Olhada Nos Negócios Que Você Manda Pra Ver Se Não Tá Lá Porque Olha só Vamos Combinar O Seguinte Então Riel Manda Uma Mensagem Lá Pra Escola Pra Tia Gabi Que A tia Silvana Envia Pra Ela Quais São As Atividades Pra Ela Enviar Pra Você Tá Bom Tia Você Já Mandou O Bilhetinho Qual Bilhetinho Beijo Tchau Tchau Tchau